Alô amigos da TV Tororombo, hoje 12 de setembro, estou aqui com o Toro, com o futurista e vou fazer uma pequena entrevista com ele, porque eu era cético desse tratamento e tive um problema de ruptura do tendão de Aquiles, estive com fisioterapeuta, ortopedista, faltou só mãe de santo. E depois que eu comecei a fazer o tratamento com ele aqui, 98% acredito que tenha resolvido. Então ele vai falar a técnica dele que envolve a computura, envolve uma técnica do esparadrapo e envolve também um processo emocional, né? Então a palavra é sua, Toro, pode falar aí para o nosso pessoal aí do hotel. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer Nelson. Vou falar um pouquinho então, vamos falar um pouquinho então, iniciar pela acupuntura. A acupuntura é um método chinês, é um método que tem mais de 5 mil anos de existência e é um método que trata os órgãos energéticos. É isso que o pessoal não entende, né Nelson? As pessoas acham que a acupuntura é só para colocar a agulhinha e inserir a agulhinha no local de dor, né? E não é bem assim que funcionam as coisas. Então a acupuntura, ela trata em cima dos órgãos energéticos. Nós temos os órgãos físicos e temos os órgãos energéticos, né? Que inclusive tem localização diferente e funções diferentes. Se você puder mostrar para o pessoal aqui esses quadros, Nelson, vamos ver aqui esses quadros, ó. Vou mostrar aqui, pô. Então, aqui são os órgãos energéticos, né? São os órgãos que a acupuntura trata. Que são essas linhas, são esses meridianos. E no final das contas, né? Essas linhas, esses meridianos é quem nutre os órgãos físicos. Então, nós temos, por exemplo, meridianos que tem os nomes iguais aos órgãos da medicina chinesa. Nós temos o fígado, a vesícula biliar, o baço, o estômago, né? E cada órgão desse tem uma função. Por exemplo, o fígado, ele nutre tendões, ligamentos e nervos. Então, olha que interessante. Na medicina moderna, a gente não vê dessa forma, né? Não que a medicina moderna não seja uma coisa importante, tá? O Nelson falou no início da reportagem, poxa, não consegui me tratar. Por quê? Porque o problema do Nelson não estava na parte física, estava na parte energética, no órgão energético. E aí, quando se trata de um órgão energético, o que a gente tem que tratar é a causa. Então, a gente tem que tratar os meridianos. Por isso que o Nelson não estava tendo resposta com os métodos convencionais, né? Então, o que acontece? Através da inserção de agulhas, a gente equilibra e fortalece esses órgãos. Quando eu fortaleço o fígado, por exemplo, eu acabo fortalecendo o sistema de tendões, ligamentos e nervos. E foi o que eu fiz com o Nelson. Só que a acupuntura não trata só a parte física. A parte emocional também é muito importante para a medicina chinesa, tá? A principal causa, aliás, dos problemas que a gente tem na nossa vida, nos nossos órgãos, né? Nosso organismo, nosso sistema, vem por conflitos emocionais. E o que acontece é que os chineses identificaram que as emoções, elas correm juntas com os meridianos. Ou seja, se você tem um excesso de emoção, né? Ah, eu tenho muita raiva todos os dias. Você vai afetar o órgão fígado, tá? Eu tenho muito medo todos os dias, eu vou afetar o órgão chamado rim. Então, na medicina chinesa, é uma medicina que já está pronta. É uma medicina completa, ela já está pronta. Então, o chineses, ele descobriu a cada emoção, né? Qual a emoção que afeta cada órgão, né? Então, e quando você afeta, através da emoção, aquele órgão, aquele órgão, ele cuida de um sistema. Ou seja, esse sistema, ele vai ser acometido. Então, se você sofre muita raiva, você vai atingir o teu fígado. E aí, você pode, uma das coisas que pode acontecer com você, é você ter um problema nos tendões, nos ligamentos e nos nervos. Por exemplo, também, o fígado, ele nutre a visão. Se você passa muita raiva, você pode fazer com que o fígado não nutra a sua visão e ter problemas visuais. Isso aí. E assim por diante. A gente vai fazer uma reportagem por escrita na próxima revista também. E, só para encerrar, vou passar aqui o endereço dele aqui, ó. São Paulo, na Vila Mariana aí. Quem for de São Paulo, da Redondeza, quiser consultar com ele aí, fica aí a dica do hotel. E depois, na revista, a gente vai fazer por escrito, com mais detalhes, tudo o que ele falou. É isso aí. Obrigado, Tô. Valeu aí. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Valeu.